Essa vai pro madame especial Tava ouvindo um Bob Marley te olhando dormir Lembrando do teu sorriso que é o que me faz sorrir Ontem a noite foi punk e ficou só eu e você Fumando jet, assistindo filmes e no DVD Fomos juntos na locadora, rola até discussão Você queria o de romance, eu queria o de ação Você levou de romance, eu fiquei meio bolado Mas tudo se resolveu, quando passamos no mercado Falou pra mim, amor, não complica Relaxa quando chega em casa, eu preparo a larica Que que cê quer? Pode falar sem problema Vou fazer um brigadeiro com um biscoitinho de maizena Saímo com a larica e com a garrafa de vinho Você é sempre assim, resolve tudo com carinho Chega em casa, abre o vinho, dá um beijo gostoso e brinda E agora te vendo dormir, mesmo dormindo Tu é linda, do teu lado na boa Levo a vida com mais gosto, levanto da cama Vou pro banheiro pra lavar o rosto O dia prossegue perfeito, as 10 horas já tamo de pé Você tomando um banho e eu preparando café Requeijão, manteiga, vitamina, pão e queijo Você me olha de toalha, eu te agarro e te dou um beijo A gente briga, discute, discorda, mas mesmo assim Eu gosto de você e você gosta de mim Eu te prometo uma vida com hora boa e com hora ruim Não prometo um final feliz, pois não quero que tenha fim Te prometo a lua, assim que ela aparecer Não prometo muito dinheiro, mas o que dê pra viver Te prometo uma casa que seja perto do mar Pra fim de tarde, mojo dos areia pra caminhar Eu prometo que tô contigo pro que daí vier Te prometo dormir na rede com direito a cafuné Prometo te dedicar cada sessão de improviso Não prometo só lágrima, mas a vida não é só sorriso Prometo que eu vou tentar te deixar menos nervosa E quando fizer merda, compro dois buquês de rosa E se ainda assim tiver nervosa, minha rainha inconstante Sessão de maçoterapia com incenso hidratante Te prometo cada batida do meu coração Prometo teremos problemas, mas nunca sem solução Promessas a partes, ficaremos sempre assim Eu gostando de você e você gostando de mim Ela saiu do condomínio e foi conhecer o mundo Andando vagabundo, andando vagabundo Queimou a gente, andando em 12V cada segundo Andando vagabundo, andando vagabundo